Abertura Finalmente consegui Estou jogando Call of Duty Diretamente do meu processador E lá vai a primeira vítima Haha Han Forest Han Lãmbida Assassinates confirmades Senhoras e senhores Hoje é um dia muito especial Pasmem Estou completando 400 vídeos no meu canal Mas esse canal não é teu É do funk O que você pensa que está fazendo Cala a boca vadia Como assim esse canal é do funk Haha Se não fosse por mim Ele estaria só com 15 inscritos A mãe dele As irmãs E alguns amigos Dá essa tag aqui Noob Mas fala aí Você acha mesmo que um cara como o Guilherme Ia crescer Ele divulgava seus vídeos no Orkut Orkut, cara Orkut Que porra é um Orkut Enfim Esse canal é meu E hoje estou aqui para exterminar todos em meu caminho Mais certo do que especial de fim de ano do Roberto Carlos Por que caralhos flamejantes tem um soldado solitário ali no canto do mapa? Opa, ele morreu Acalme-se amigo Vou vingar sua morte Mas o que é isso? Que porra é essa? O que vocês estão aprontando aí? Ei amigo O que que há velhinho? Mas o que? Vocês estão fazendo troca-troca Get down to the ground Que coisa mais feia Este não é o local apropriado para fazer esse tipo de coisa Vocês deveriam procurar um motel E lá vem o Noob de novo Aí no bão Deixa eu te ensinar uma parada Aqui o louco é lento e o processo é barato Ou algo parecido com isso Se eu vir vocês fazendo essa pouca vergonha novamente Vai rolar sangue Bem Pelo menos mais sangue do que de costume Josnei detectado Deita aí The Sub-Orbital in the Dead of Night Pera aí Não 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 Isso ficou uma bosta Porra A nomenclatura do Black Ops 2 Está acabando com meu talento musical Agora se liga que tem um Jos Nelson Vindo para sua morte Jesus Christ O co-bantante Hamilton roubou o meu kill Cai na real negada Eu vejo tudo e vocês não veem nada Volta aqui Mas não se preocupem tanto O máximo que vai acontecer com vocês É uma leve falecida Ha 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 Mas e aí? Vocês estavam com saudades das minhas peripécias Não? Pois fiquem sabendo que a minha voz de ouro Não pode ser desperdiçada de qualquer jeito Um locutor sensual Irreverente E altamente tecnológico como eu Precisa se manter enxuto Se vocês não sabem Nas horas vagas eu também sou o cantor de ópera Oh sobe Oh sobe meu Get down to the ground E eu não uso autotune Opa Para tudo Você está vendo que eu estou vendo comandante Hamilton? Aqueles graxains ainda estão fazendo coisinha Ha 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 Aê Josney Engole esse chungo aí Aproveita e vá-te embora dessa sala Antes que eu te chute na cara com meu punho Onde é que já se viu? Vocês não tem crepúsculos mesmo? Tem algum gato pingado Se esgueirando sorrateiramente por aqui Fala aí champion chick O que ouve com voz mecer? O analógico caiu do controle? Ha 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 Nunca fique parado Quando o meu orbital estiver no Ai caraca Que susto esse bicho me deu Qual foi? Eu sou o olho que tudo vê Seu vacilão Não adianta usar o Gasparzinho Ha 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 Opa 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 Ai meu Deus Me ajuda comandante Hamilton Mata esse noob Obrigado Como eu estava dizendo Você não pode E aí gurizada do YouTube Sejam bem vindos a mais um vídeo de Black Ops 2 E o vídeo de hoje é muito especial É a marca dos 400 vídeos aqui no meu canal E por isso eu trouxe um gameplay muito interessante Ué? Como assim? Como assim o gameplay já tá na metade? O que que tá acontecendo aqui? Olá Opa e aí PC tudo bem? Então Quê? PC? Ah não Não acredito Não acredito Não acredito Como? O que aconteceu? Como tu voltou do mundo dos mortos Eu tinha te destruído Com o poder da minha guitarra Com o poder da musicalidade O que aconteceu? Ha ha Você achou mesmo que aquele teu playback iria me destruir? Ué mas Eu achei que aquilo tinha ficado tão convincente Convincente é meu pente de memória com nariz de palhaço Tá peraí É isso que eu estava explicando pra molecada Explicando o que? Pare de se fazer de salame Todos nós suspeitamos que tu usa um sintetizador de voz para falar Eu sintetizador de voz? Na boa Tu só pode estar brincando E ainda por cima é mau ator E ainda por cima é mau ator Ah vai parando por aí meu Que que tu tem que eu não tenho? Um camaro amarelo Hã? Digo Digo Sensualidade vocal Tu não passa de um boçal Isso sim Ah é Então diz aí mother fucker Quantos hertz essa tua voz atinge? Quantos o que? Hertz H-E-R-T-C Eu lá vou saber uma coisa dessas Eu só entendo de R-T-C Ou melhor F-T-C Aff Deixa pra lá O que importa é que a sonoridade dos meus eletroímãs É deveras agradável ao ouvido dos meus inscritos Teus inscritos? Isso mesmo São tudo meu Do que você tá rindo Só pode ser da sua própria incompetência E feiura Desde quando são teus inscritos? Porque da última vez que eu chequei O nome desse canal não era PC do funk Não importa Eu mando nessa porra Eu sou PC Eu sou legião Eu não perdoou Eu não esqueço Lembre-se de mim PC, me ouve Eu vou dizer uma coisa pra ti, cara Eu sou teu pai Mas o que? Não 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 pode ser verdade Isso não faz sentido Tá bom Isso não é verdade não Mas de qualquer jeito Nós fazemos parte um do outro Tu é meu Ai, celular maldito Tu é meu alter ego Não podemos viver um sem o outro Tá cheirado? Que cheirado o quê? Eu só acho que Tá, tá Agora cala a boca e deixa eu me concentrar no jogo Ai caralho Olha o que tu me fez fazer Tá, deixa que eu te ajudo então Não pode Vai indo aí que eu vou vendo no mapa ali Se aparece algum pontinho vermelho Mas sério, ouve o que eu digo Deixa pra quem sabe Entra ali no container agora Que vai estar seguro Ai caraca Viu só? Quase morri Tu não sabe de nada O que tu tá fazendo? Se liga nessa peixeira aqui Pega tua arma de volta Lambida Lambida Ah, para com essa coisa de apelão Opa Lambida Lambida Assim qualquer Josney consegue Lambi, lambi Pra tu ver como tu não sabe das coisas Num mapa desses Cheio de close quarters Tu usa um assault rifle Ao invés de pegar uma submachine gun Meter um laser sight Laser sight é pra quem não se garante Aqui o negócio O negócio é com... Tá bom frota Já sabemos Aqui eu me garanto Armas não matam pessoas Eu mato pessoas Com armas Ah é? Então se tu é tão bom assim Como tu diz Eu quero ver tu pegar a Final Kill Cam Nessa partida aí Mais fácil que isso Só se você estivesse no time inimigo Preste atenção E aprecie o meu Kung Fu Pau no teu cu Se liga só Essa Final Kill Cam Vai ser like a boss Já senti a presença de um Josnell Naquele container Então vai logo Falta muito pouco Ai caraca Tempo, tempo, tempo Merda Eu sabia Eu sabia que tu nem ia conseguir Cara, eu sabia Eu nem queria mesmo Ah, queria sim Que eu tô ligado Tô nem aí Desde o World at War Tu não consegue um Final Kill Cam Foda-se Eu sei, eu sei Não precisa Não adianta esconder Chupa esse meu score Relaxa, eu sei Às vezes a gente não consegue Desde que o Death Rate